Novidade do rapper Emicida, é o vídeo de Madagascar, música que está no álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Noites de Madagascar, quantas estrelas vêm ali e sem olhar com... O músico celebrou nesta quarta sete anos da fundação da própria gravadora. Emicida segue em turnê internacional a partir do mês que vem e deve passar por países como Portugal, Espanha, França e Alemanha. A vida não faz filme no ar, sensual classe Renoir, como se dançassem folhas, ondas e a beleza perfumar, nesse mundão todo do ar. O americano Austin Mahone, que ficou conhecido mundialmente na internet com covers de artistas famosos, lançou um clipe inédito. A canção se chama Joyride e deve estar no primeiro álbum de Austin, ainda sem data de lançamento. Já para os fãs brazucas de Adele, uma boa notícia. Durante um show da turnê europeia, a cantora comentou no palco que nunca fez uma apresentação em que não tivesse pelo menos um brasileiro na plateia. E o melhor, prometeu que virá o país. A visita da artista deve acontecer só no ano que vem, já que a agenda dela está lotada.